Quem conhece vai saber. Temos uma mamacita maravilhosa aqui em GNT, com vocês, Mari Maria! Mari Maria! Amiga, cadê o microfone? Tá ali? Tá no sofá. E aí, amiga? Sente, fique à vontade. É só assim pra gente encontrar. Sim, só não pode, né? Ou no passo a repasso. Da última vez, mas não pode. É, não posso, não me passa. É verdade. O que aconteceu? O que tinha acontecido comigo aquele dia? Eu tava tão doida. Você respondeu alguma coisa errada. Eu fiquei pé na vida. Lembra que me xingavam? Que falaram assim, a Tata não deixa a Mari falar. E eu, gente, ela perdeu tudo! É porque eu perdi três vezes antes, você lembra? Aí a Tata falou, ela vai acabar com a nossa raça. Aí eu falei, mas eu tinha tanta certeza. Eu falei, confia em mim, Tata. Ela falou, confia em mim. Não, 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 não. E aí, depois tinha umas coisas certas. E aí, você não respondia. De tanto que eu falava, você não respondia. É que dá medo, né? É uma pressão ali, gente. Total. Por mais, quanto que é dois mais dois, a gente vai falar, é dez, é dez. É tipo, é um negócio novo. Não, e olha aqui, eu fui domingo agora, viu? Ganhei de novo. Sigo Invicta. Pois é. O que que acontece com a Tata? Ganhei mais uma TV. Eu só fui com ela. Você já foi mais de uma vez com ela? Não, só fui uma vez e a próxima vai ser com ela. Eu não vou sozinha, não. Eu, hein? Tô louca? Eu não sou doida. Mas, boa, a gente é boa dupla, tá? Na Grécia, a gente ficou lá. Nossa, sim. Somos boa dupla. Boa dupla. Tá, todo mundo. Então, nós somos um bom trio. Um bom trio também. Uma boa dupla, você faz um bom trio. É verdade. Olha aqui. Casca Invicta. Me conta da inspiração da sua fantasia. Gente, toda hora eu falo errado. É tipo, Shania Twain. Eu não sei como. Shiana Twain. Sabe aquela que canta? Let's go, girls. É essa aí. Tá, tudo bem. Eu também não sei o nome, então tá certo. Eu gosto da música. Aí eu peguei, eu falei, não, vou. Ninguém, tipo, eu falei, vou pegar essa referência. Porque ninguém vai, assim. Ninguém tá aqui, assim, mesmo. Pelo que eu vi. Mas também virou aleatório, né, amiga? Mas não é, tipo, anos 2000, tal, da vibe? Tem, é ano 2000. Ela é 1900, se vai lá, Pedrinha. Ah, tá ali já. Olha aqui, mas você, então, foi ver a música, aí foi ver quem cantava e foi atrás da cantora. Eu gostava dela, mas eu não sabia o nome, na época. Aí quando eu vi Let's go, girls, eu falei, vou pegar esse. Aí eu fui ver, aí eu gostei. Tá, mas esse look tá nesse clipe, dessa música? Ah, então tá padíssima. Olha aqui, me conta. Ah, não, fala. Não, você tá de corredora. Eu tô de pilota de Fórmula 1. Isso mesmo. Da Ferrari. Você tá de Ayrton Senna. É. Isso aí. Eu nem sei o que que é. Ayrton Senna. Eu tô de Leclerc. Olha aqui. Arrasou. Amiga, você adorou. Agora você vai falar pra todo mundo que você tá de Ayrton Senna, né? Eu tô. Obrigada, mãe. Você acha doela. Obrigada, cacete. Maravilhoso. E eu, você sabe do que que eu tô? Ou você tá igual. Tá. Igual, né? Você tá igual. Até a sombra. Até a sombra. Até a sobrancelha. Amiga, você ficou, tipo, perfeita. Você nasceu pra ser a Britney. E as fotos? Você viu as fotos que ela tirou? Muito deusa. É muito parecida, véi. E aí, depois, sabe o que eu falei que eu tava vendo no carro pra cá? Falei assim, gente, eu ainda quero fazer a Britney na fase louca dela. Tipo, imagina. Não, amiga. Vim com o guarda-chuva pra... Aí eu já pensei, raspou o cabelo. Não, mas pode colocar um negócio assim. Ia ser demais. Ia ser demais, cara. Gente, eu chorei de... Vindo pra cá, minha imaginação foi assim, ó. Foi além. Porque você se identificou, não viu? Você aduviu. Tipo, quando você se olhou, você falou, meu Deus, eu sou a Britney. E aí, você quer encarnar a Britney mesmo, né? Você quer tá ali, tipo, tudo. Total.